Música Estamos de volta aqui na telinha do balanço Joga na 3 aí que eu acho que fica mais bonitinha Aê lá lá 7h54, não é 7h34 Não adianta um programa não Que tem mais, mais meia hora, quase meia hora ainda Pra gente falar, 7h34 Vamos falar de esporte aqui no balanço Roda a vinhetinha aí lá lá Música 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 Benildo Melo, rei do esporte, prazer Muito bom dia pra você André Bom dia Seja bem vindo aqui a bancada do balanço esportivo Obrigado, o nome do Café Contri É, o Café Contri que Você viu logo? É o nosso patrocinador master do esporte Desde o primeiro programa Em maio de 2015 ele está com a gente Estou vendo todo dia, né Que tomando esse café aqui Você, a Cris, né Ou do outro lado ali Pessoal não sabe Mas já tem mais de mês que eu estou por aqui Viu, Fih? E você sabe o que é que diferencia o Café Contri Dos demais cafés aqui da região? Hum É que mais de 30 anos o Café Contri Leva a mesa do Acreano Qualidade, sabor e aroma inconfundíveis E além disso Não selecionados Tudo Além disso, você que é dona de casa Já conhece Pode juntar 10 embalagens Do Café Contri E trocar por esses brindes Rapaz, eu estou precisando de uma D assim Lá em casa está faltando Esse negócio Isso é uma praticidade, rapaz Para o dia a dia da pessoa Não tem noção de ser Exatamente Então lá no Camelot Box 5 Lá no Mercado Velho Você troca E aí vai tranquilo Com o Café Contri Ainda um brinde Que só o Café Contri faz Porque Café Contri é o meu É o seu É o nosso prazer diário Rapaz, eu estou vindo de Minas Vamos ver aqui Minas Gerais tem café bom lá É, rapaz Que café, hein O que você achou? Que delícia E o burro está cheio? É, hoje o burro está cheio, meu irmão Que maravilha Ô, Senil Vamos começar a falar das notícias do esporte? Vamos Vamos parar de ler o ler E vamos começar a conversa séria Sim O CBF divulgou os grupos da Série D O Brasileirão Para os dois representantes do Acre O Rio Branco e o Galvez Correto O que você achou, hein, Senil? Vamos primeiro mostrar o grupo, torcedor? Vamos, vamos sim Vamos o grupo A1 Que é o grupo que está inserido O Rio Branco Futebol Clube Vamos Na tela, a produção preparou um cartão com as informações Tá aí O grupo A1 da Série D Rio Branco Do Acre Fast Club Rio Branco que completa 100 anos em agosto É, ano importante para a história do Rio Branco, né? O Fast Club do Amazonas O Barcelona Que não é o do MES Do MES Ainda bem, é o de Rondônia É o de Rondônia E o São Raimundo de Roraima Esse São Raimundo de Roraima Deu um trabalheira para o América Mineiro Na Copa do Brasil O jogo foi complicado lá O América Mineiro passou no empate Empatou de 0 a 0 lá Favorito desse grupo, na minha opinião Rio Branco Futebol Clube Também acho Se mantiver essa mesma pegada Que teve principalmente no jogo Da Copa do Brasil Quando foi eliminado É verdade Com um empate em 2x2 com o Bahia Mas mostrou um grande futebol O Estrelão Ele tem possibilidade de passar Até em primeiro lugar Também acho É bem verdade Que vai ter uma concorrência Bem de perto Com o time Do São Raimundo de Roraima Que é uma equipe também Muito perigosa Mas o Rio Branco Ele tem possibilidade Pelo elenco que tem hoje Vai reforçar também Para o Brasil E o português está fazendo Um bom trabalho Está fazendo um bom trabalho É um técnico estudioso É um técnico que traz A filosofia europeia Para o futebol atriano Porque é aquele negócio Da treino de manhã e de tarde Treino tático Finalização Fundamento O que o jogador muitas vezes Não quer fazer Exatamente Agora a gente tem que saber Se o Rio Branco Vai ter fôlego financeiro Para poder manter essa base Para o segundo semestre É o Rio Branco Tem alguns parceiros Que tem contribuído É verdade que ainda há Problemas de dívidas Trabalhistas De gestões anteriores Que o clube busca sanar Teve a renda Do jogo contra o Bahia Penhorada Pela justiça Porque quando entra Uma graninha Mas tem alguns mantenedores Que trabalham no anonimato Que eles tentam Dar um fôlego financeiro Para o Rio Branco E no ano do centenário Tentar levantar uma taça Pode ser o estadual Um outro importante É um acesso Para uma série C Porque a série C Subir para a série C Significa ter uma temporada completa É um outro nível De patamar de grana De visibilidade Praticamente joga Um semestre Mais de um semestre De ter oito meses Exatamente E o imperador Vamos analisar O grupo do Galvez Do Galvez Pode pôr na tela Para a gente agora Põe na tela aí Torcedor acriano aqui Não perde um lance Balanço esportivo Sempre mostrando Olha o imperador aí Olha só Os detalhes Do esporte O A2 Galvez Do Acre Manaus Que é um dos times Mais fortes Já eliminou Inclusive o Rio Branco Já eliminou No ano passado O Rio Branco No mata-mata Da série D Faltando uma fase Para o jogo Semi-final O jogo desses rios Santos Do Amapá E o Real Ariquemos de Rondô Santos do Amapá De vez em quando Está jogando Copa do Brasil Um time também Já cascudo Não é um time Pobo da história Esse grupo do Galvez É mais difícil Que o grupo do Rio Branco Na verdade Como a gente aqui Não fica em cima do muro Esse grupo do Galvez É uma pedreira É o mais difícil Sem dúvida Um dos mais difíceis De todos os grupos Que se formaram Da série D Aí nós temos O Manaus Que é o time Que é a prefeitura De Manaus Banca Porque tem o nome Manaus Então Você tem uma ideia Esse time já chegou A ter um investimento De aproximadamente 500 mil reais É muito grande É muito dinheiro É muito grande Você tem um Galvez Com 59 mil reais De folha De pagamento 500 mil reais É padrão de time De série C Para a série B Inclusive E aí você tem O Real Ariquemes Quem é o Real Ariquemes Que você está em casa De Rondônia É o rei da soja Lá de Rondônia É só isso O pessoal da soja Lá inverte nele Só isso E o Santos Que no meu entendimento É o favorito É o favorito Desse grupo Também concordo Porque o Santos Vem realizando Inclusive chegou Na semifinal Do ano passado Da Copa Verde Quando foi realizada A Copa Verde Agora também Do papel Para a hora Do vamos ver No campo É 11 contra 11 É outra história A gente sabe Que o futebol A teoria Muitas vezes Fica fora de campo As cifras Que se investem Em grandes contratações Só é bom lembrar Da campanha do Galvez Na Copinha É na Copinha Por sinal Vai jogar dia 13 Agora A Copa do Brasil Sub-20 contra o Palmeiras Novamente aqui na Arena Da Floresta O jogo que a gente vai acompanhar Já na semana que vem Já pode usar Boa parte dessa galera Também para reforçar Isso Já está Inclusive o Eric Que tinha viajado Para fazer um teste Do Vasco Já retornou Vai reforçar O time Do Sub-20 Do Galvez E assim A gente deseja Toda sorte Para as duas equipes Do Acre Na Série D Série D Que é a última divisão Do futebol brasileiro Que antes se chamava De quarta divisão Que os times Buscam um lugar ao sol É um campeonato Ingrato Que são seis jogos só Se você perder dois Aí o negócio Já fica complicado E aí sabe qual é o maior problema Vou te falar Além dos campos ruins Que tem São poucos Arbitragem 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 Não adianta Se o time é eliminado Na primeira fase Acabou Acabou o ano Você faz o investimento E até novembro Acabou o ano Acabem abril e maio Entendeu? Então vamos esperar Grandes resultados Acompanhei muito a Série D A Série D não é fácil não A gente vai mostrar tudo Aqui no Balanço Esportivo Todos os lances Que tiver de mais importante Teve rodada também Do Campeonato Carioca Campeonato Paulista A gente vai conseguir Trazer os gols também Para o pessoal Mas a gente vai trazer A rodada do Campeonato Carioca Rapaz Teu Vasco Nós vamos agora O futebol nacional Teu Vascão Tá sem treino Você sabe que eu não Torço pelo Vasco Eu sinto Tem só uma simpatia Pelo Vasco Mas vamos olha Na quinta No estádio da Cidadania Em Volta Redonda O Flamengo Derrotou a Portuguesa Por 3 a 1 Tem uns gols aí Se tiver uns gols aí Pode rodar Solta aí lá O gol Agora é a hora do futebol nacional O Bruno Henrique Abriu o placar Para o Flamengo Tá aí o gol Pra você né Depois o Gabigol Gabigol desencantou E fez dois gols É O jogador caiu Teve raça né Foi lá Rompedor Gabigol O goleirinho também Colaborou Colaborou E bastante Rapaz Olha o Gabigol de novo Recebendo livre Fechando o placar 3 a 0 Para o Flamengo Foi 3 a 1 O Patrick vai descontar Lá pro time Da Ilha do Governador Sabe quem que é Da Ilha do Governador? Quem? A Débora Ribeiro É isso lá Viu? Quem nasce na ilha Não é carioca não É isso lá Esse sotaque carioca Tomou de conta Da redação agora Olha o Fluminense Gabriel Rota Não é brinquedo não Fluminense se embolando Contra o Rezende Esse é Fluminense e Rezende Esse Fluminense aí É Fluminense e Rezende Sem moça bonita Olha o gol do Rezende Esse é o seu time de criança É É o Fluminense Aí o ligeirinho Johnny Rodrigues empatou Pode arroz Agora também Jogar em Bangu 4 horas da tarde Não é pra Deus não Viu? Porque lá é um calor pra cada um Agora sim o Botafogo Olha que decepção Que golaço Volta Redonda Volta Redonda Derrota por 1 a 0 Botafogo muito mal Volta Redonda muito bem Por sinal no campeonato Vai ser adversário do Atlético Na Série C Tá na mesma chave do Atlético É bom abrir o olho Que é o melhor dos pequenos Até agora no Carioca Jogando de gol pra igual Já arrancou o ponto do Fluminense Vamos falar de time grande Olha o Vasco aí Aí Cobranço de falta do Bruno César O goleiro Spalma E o Marrone Que a grande revelação da temporada Fez 1 a 0 Goleirinho ali também É É um assalto difícil né Tipo o Gerson de curva Joga pro lado meu irmão Da frente não dá não Olha esse menino é bom O Rossi Olha ele domina Mais um passe do Bruno César Em profundidade Acho que vai mostrar o replay aí Valentim ajeitou o time do Vasco Vamos falar isso né Olha o passe que ele deu Em diagonal Ele entra e bate cruzado A saída do goleiro É muito cedo pra gente falar Mais uma vez o Vasco Porque o Vasco tá merecendo O Vasco 100% No campeonato carioca É cedo pra gente falar ainda Se esse time do Vasco Vai dar caldo lá na frente Mas o fato é Que a gente consegue Ver o dedo do treinador Em um esquema Nesse time do Vasco E sem falta É eu sou muito crítico Com relação ao campeonato estadual Eu acho que Não é parâmetro Os times são muito fracos O Vasco Deu uma melhorada Assim como você disse Que diz respeito A sua construção tática O estilo de jogo A pegada A gente percebe Que ele tem utilizado Vários esquemas táticos Não apenas um Como normalmente Os técnicos brasileiros trabalham Isso vem dando os resultados Porém O nível do campeonato carioca Ele é Um nível ainda muito baixo Pra poder você Ter um parâmetro O Flamengo Que eu quero fechar O Flamengo Amanhã tem um desafio Rapaz Falando de Libertadores Agora O Flamengo Ele joga amanhã O primeiro jogo Da Libertadores 2019 Contra o San José Da Bolívia Lá de Ururo Ih rapaz Lá na lua Isso Eu conheço essa cidade Estive lá em 2010 Faz 4 graus negativos É a terra do Evo Morales É lá nos cocaleiros O bruxo lá Que preside a Bolívia Então o que que acontece Lá é muito difícil jogar Ih alto demais O Corinthians jogou lá Naquele jogo Gramado horroroso Naquele jogo em que O sinalizador pegou Um torcedor Exatamente Teve o menino Kevin Lá que morreu É E aí Pra mim O maior adversário do Flamengo Nessa partida Não será o San José Será Altitude E uma outra coisa também 3.800 metros E a síndrome do Flamengo De primeira fase Da Libertadores É E o Flamengo jogando Na Altitude Nos últimos 5 jogos Desde 1983 Na Bolívia E também no Peru Ele só ganhou Um jogo no Peru Só ganhou um jogo Perdeu 3 empates Já inclusive perdeu Também lá pro Real Potosi Perdeu Desde 83 Ele só conseguiu Ganhar um jogo Já agora No final Dos anos 2000 2007 Vamos ver né É Amanhã a gente traz Essa preparação do Flamengo E todo dia No Balanço Esportivo Aqui as notícias Do futebol No Acre Do esporte Mas também o esporte No Brasil E no mundo Com certeza Tamo junto aí Um abraço hein Nildo Peguimos firme aí Até amanhã Até amanhã Vamos pro intervalo Daqui a pouquinho A gente tá de volta Aqui no Balanço Porque você sabe Eu sou mais o Balanço Roda pra gente De faturar aí Lala E faturar aí